Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Fala de pressa, não esqueça o que eu tenho que falar Aí galera do blog do JP A gente está aqui em Minas, em São João da Reis Uma professora muito maluquinha Gente, pelo amor de Deus Atenção bloco do JP De novo, JP É um filme muito bom, do Zilado Que vai passar no Brasil inteiro Vai ser muito bom Vai, no Brasil Pode ir Atenção bloco do JP Aqui é a configuração do filme Uma professorinha muito louca Eu sou do blog do JP Aqui é uma produtora Aqui da Diller E a gente está aqui para cá De novo A professora Configuração Acabou que fala para a gente A gente está aqui para pegar fogo Peraí Atenção Atenção Gente Atenção Atenção Bloco do JP Aqui é a figuração do filme Uma professora muito louca Muito maluquinha É muito maluquinha Oi gente, quem quer falar? Gente, não grita e são ensaiando E aí galera do JP Aqui é a figuração do filme da professora Muito maluquinha Tchau 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 gente Vou te contar